Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje estou aqui sozinho, hoje vamos jogar Roblox Então vamos embora lá Vamos lá galera Vamos lá, vamos continuar jogando aqui Vamos lá, vamos entrar no Pig E eu vou colocar no modo construção Vou construir, mas deixa eu ver aqui Se vem algum Pig novo Ai meu Deus gente Olha o Pig, meu Deus Olha a galerinha, olha esse novo Pig Que tem aqui no Roblox Tem vários Pigs aqui Vários pontos, tem esse aqui do Papai Pig Olha isso Tem um monte aqui, tem até uma mãe Pig O Papai 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 Pig Vamos lá galerinha Agora a gente vai começar o jogo É mesmo, vamos lá galerinha Não consigo Vamos lá galerinha Eu estou aqui no Pig já, já estou aqui jogando Abre a porta aqui Abre a porta aqui Nada do chave Tá continuando Vamos logo galerinha Aqui é uma arma A minha tia na cara Agora eu vou sentar tiro Galerinha, eu estou com a Armit aqui Vamos lá, vamos se abaixar aqui Então vamos logo Vamos continuar Vamos lá galerinha Deixa eu botar aqui Para não ajudar nenhum monstro Me pegar Para de neonar Me ajudar um monstro Me pegar Aqui ó Já usaram tudo eu acho Então vamos logo galerinha Vamos continuar aqui Vamos fechar essa portinha aqui Ai mano eu peguei Meu Deus Corre, 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 corre Tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo Tá subindo Corre, 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 corre Me seguindo outra pessoa Ainda bem Vamos logo gente Continua gente Vamos lá Corre lá, vamos Tem que procurar o Uma Aqueles Calma mesmo Ah as munições Ah tem um pône Um pône tá aqui Um pône Calma gente Preciso Preciso ir lá Pegar Achar a beleza Vambora Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre do pig mano A gente vai fazer outra pessoa Perseguir o pig Corre, corre, corre O pig tá indo ali Por enquanto eu vou fugir O pig tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Corre, corre Corre gente Deixa a porta Acabou o tempo galera Não acredito Ué, bugou? Ué gente Galera bugou aqui hein Galera bugou aqui o jogo hein Galera o que tá acontecendo aqui? Galera 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 E aí a linha vamos lá para continuar vamos lá continuar aqui vamos e eu acho que vou entrar nesse aqui Ae! Fala, galerinha! Vamos continuar, vamos lá, vamos continuar, galerinha! Tô vendo aqui, tô sentindo que o jogo tá diferente hoje! Tá legal, mas... O que eu faço pra poder entrar? O que eu faço pra poder entrar no jogo, galera? O que eu faço pra poder entrar no jogo, mano? O que eu faço na minha vida, mano? Meu Deus, mano! Caraca, galera, vamos aqui! Vamos entrar nesse aqui, galera! Vamos voltar no meu bem! Vamos voltar! Vamos tentar! Este... Meu Deus, velho! Meu Deus, galera! Que coisa doida, mano! Acho que eu vou pegar isso aqui, esse aqui, ó! Doidão, no gel, ó! Do, 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 do... Não sou venha ter uma louca aí, ó! Nem dá, de novo! Pra descer aqui em cima, galera, vamos continuar! Meu Deus! Espera, vou pegar os dois aqui... Ah, os dois aqui! Aqui, ó, já pegou uma armadura, já! Aqui, ó! Tá isso aqui, isso aqui! Tem bagulho! Vamos ver se eu... Se o espaço pode ficar... Tudo isso! Meu Deus! Esse espaço! Uiii! Correndo! No Vertúrbio! Aqui não, mas o novo vai dar essa louca, não! Vou pegar aqui, ó! Não consigo subir! Aí, agora eu tô conseguindo subir, galera! É, boa! Por enquanto, eu não sei como colocar as coisas, mas... Olha aqui! Vou respawnar o meu foguete, gente! Ah, vou respawnar o meu foguete! Vou lá respawnar o meu foguete! Ah, não! Se a missão, não! Vou respawnar o meu foguete! É, não! Eu tô falando isso aqui! Ele já explodeu aqui! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Ah! A torrice no chão! Ah! Ah! Você nunca me pega, você nunca me pega Você nunca me pegainizi Estou cantando e cantando vai me pegar aqui vai morrer, vai morrer vai morrer, vai morrer, vai meio que eu acarar aqui, vai me pegar, vem, vem, vem me pegar aqui, vai morrer todo mundo, vai morrer, meu Deus vai morrer, meu Deus vai morrer, meu Deus coitado, tô te ensinando aí, ó Olha aí o bichão O bichão O bichão O bichão tá querendo me matar O bichão tá querendo me matar Ah Corre 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 Caraca gente Vai ter uma perna Amor ele tá tirando Do lado dele vai continuar Vai ter um Vai ter um Ah 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 A Ah Ah vamos lá galerinha, agora que eu vou conseguir tudo só falta isso aqui e isso aqui, agora sim, agora sim gente, vou pegar armadura do Minja vou aqui, ruim aqui, uou galera, legal hein, vou pegar isso aqui eu preciso tirar isso aqui, vou ver se tem alguma coisa aqui para tirar o cabelete o cabelo, olha isso aqui está feio já correr, 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 correr vamos lá galerinha, olha lá, estou batendo nele, estou batendo nele, olha lá sope, 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 so correndo super rápido que ele é um flash brudei nele brudei nele olá galerinha gudreiro cara gudrado não vou soltar não cara não vou soltar não to dando abraço aqui sai daqui me perseguindo socorro sai daqui mata sixto aqui por que o a a a aurai o 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 consegui galera Que cura, gente? Vou colocar o papel foguete. Voando, não tá fazendo maluco nenhum. Ela mesmo já tá subindo, galera. Vou aqui pro foguete, de boa. Do meu lado, pro outro. Pra ver se tem algum foguete vindo atrás de mim. Ai! Ele escondiu o meu foguete. Galerinha, eu acho que esse é o vídeo. Tchau! Galerinha, eu acho que esse é o vídeo. Tchau! Tchau! Pai, não tá dando, Diego. Tô falando tchau, não tá dando. Por que que não tá dando, Gustavo? Olha aqui, eu tô falando tchau, não tá dando. Tá, você já vai sair, é isso? É. Então tá bom, é só sair do jogo.